Foi instalada hoje a comissão especial para analisar a reforma política na Câmara dos Deputados. Depois de um ano parado na Comissão de Constituição e Justiça na Casa, a proposta volta a andar e terá 40 sessões para mostrar resultado. Quem vai comandar a comissão que tem destaque na Casa é o deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Ao lado dele estão os vices, os deputados Rubens Ottoni, do PT Goiano, e Marcos Pestana, do PSDB Mineiro. O relator será o deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. A comissão vai analisar a proposta de emenda constitucional desenvolvida em 2013 por um grupo de trabalho na Casa. No entanto, outros projetos podem tramitar em conjunto e propostas como a defendida pela CNBB podem ser discutidas. Isso, na prática, abre espaço para que praticamente todos os temas de reforma política sejam analisados. A dificuldade para que o projeto saia do papel é enorme. A política não é uma ciência exata. A disputa não é só entre parlamentares governistas e opositores. Aqui na comissão são 34 parlamentares titulares de 22 partidos diferentes. E nem todas as legendas têm consenso quanto aos temas. Isso pode frustrar a expectativa de que o projeto seja aprovado e valha já para as eleições municipais de 2016. O PT, por exemplo, não abre mão da questão do fim do financiamento de campanhas por empresas. Um dos principais temas da reforma política, que também é julgado no Supremo Tribunal Federal, mas aposta em negociar com a comissão. O que é o nosso medo? Que se nós formos para queda de braço, para intransigência, a comissão certamente vai terminar como tantas outras, sem relatório e sem nada. O presidente da Câmara foi à comissão e pediu pressa. Ele admitiu que o consenso é complicado e pediu menos dificuldades e mais apoiamento. Apesar do pedido de agilidade, a avaliação do relator é que será necessário muito diálogo entre os parlamentares. A paz igual que o Congresso, só se nós tivéssemos 513 reformas, porque cada um parlamentar, cada um de nós, tem uma ideia do que acha que seria melhor para a reforma política. Mas o que eu vou relatar é aquilo que vocês decidirem.